Hoje vamos conversar com o empresário de Angola, Fernando Gomes. Obrigado por sua presença aqui. Eu te agradeço, amigo. A gente sabe que Angola tem 15 anos de um período de paz, tem crescido, tem se desenvolvido em várias áreas e quais as perspectivas que existem agora do crescimento de Angola após um novo governo que se instala? Almir, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a falar um pouco sobre Angola. Nós temos, após estes 15 anos de paz, efetivamente consolidado e temos também a reconciliação nacional, a conquista nossa a nível internacional. Nós temos hoje relações com todos os países do mundo, somos membros das Nações Unidas. Em suma, conquistamos um espaço a nível internacional muito bom durante esse período de paz e temos participado nas áreas de conflitos de África, em particular da República Centro-Africana e da República do Congo. Então, estamos inseridos num contexto e num momento atual muito importante, que é a transição com o novo presidente eleito agora em 23 de agosto, o presidente João Lourenço, onde começou a desenvolver uma atividade bastante interessante na parte da consolidação econômica de Angola. Tivemos uma crise petrolífera que toda conhecida a nível mundial e a nossa diversificação da economia hoje passa a ser uma necessidade, uma obrigatoriedade dentro daquilo que já estava planificado pelo governo. O pós-guerra, logo no início do processo de pacificação, as questões mais importantes da economia se olhavam para a parte de produção de petróleo e também a produção de diamantes. Sem dúvida. Nós somos bafejados pela natureza, temos 21 dos 23 minerais mais valiosos do mundo, a parte do Brasil e temos consequentemente muita riqueza e hoje estamos focados na transformação dessa mesma riqueza. Obviamente a nossa economia estava centrada em quase 95% do petróleo, hoje essa realidade obrigou-nos a buscar a diversificação da economia. Este atual presidente está essencialmente focado na diversificação econômica e no desenvolvimento econômico de Angola, onde a agricultura está a ser uma das partes bastante estimuladas para o desenvolvimento e para a recuperação da posição que a Angola já teve a nível mundial na agricultura, inclusive na produção de café, que era um dos maiores do mundo. Certo. Nós temos participação de brasileiros também na economia angolana hoje, não é? Muitos brasileiros. Inclusive hoje na área agrícola é difícil entrar-se numa fazenda ou na parte agropecuária em que não esteja brasileiro a levar o seu know-how, o seu conhecimento. É, que interessante. Porque na parte de diamantes, por exemplo, os chineses entraram bastante forte, não é? Sim, mas também havia empresas brasileiras e continuam a existir, também explorando nessa parte diamantível. E a população de Angola hoje? Estamos com cerca de 26 milhões depois do último ano. Há uma, como se diz, uma demanda grande por novos negócios, indústrias, atividades econômicas, não é? Sem dúvida. Já começam a surgir muitos parceiros, logicamente, que pretendem desenvolver a sua atividade não só para Angola, mas principalmente para a África. Temos sido consultados por vários europeus e não só, em que estão a fixar-se em Angola com o objetivo de, a partir de Angola, desenvolver as suas atividades de exportação e desenvolvimento para a África. Certo, o clima lá é bem parecido com o nosso, não é? Eu diria que o clima de Angola é bem próximo ao clima da Bahia, não é? Sim, nós temos vários climas em Angola, não é? Nós temos, por exemplo, na região do Planalto Central de Angola, temperaturas muito próximas à temperatura aqui do Espírito Santo na parte serrana, não é? Sim. Como, por exemplo, Domingos Martins. É o caso de Lubango, não é? Lubango. A cidade que você habita. É, que poucas pessoas sabem, mas estamos a 2.100 metros de altitude, não é? Olha. O que permite ter temperaturas muito agradáveis durante o ano inteiro, não é? Temos temperaturas médias na faixa de 15 a 25 graus. Sim, você conhece bem o Espírito Santo, não é? Porque tem, inclusive, familiares aqui. Sua mãe morou aqui durante muitos anos. Sim, minha mãe, meus irmãos que continuam cá e estou muito ligado ao Estado do Espírito Santo. Foi para mim uma grande surpresa, porque vivi 18 anos no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e sem dúvida nenhuma que não conhecia bem o Espírito Santo, a não ser a primeira vez que eu passei aqui, em 1975, a caminho de Salvador. Mas hoje estou bastante entusiasmado com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e com as tentativas que nós temos feito no sentido de levarmos para Angola também muito daquilo que o Senac e outras instituições de ensino têm. Porque o nosso foco principal no nosso projeto é exatamente a formação profissional, que é uma das carências maiores de Angola. A sua empresa, a UniOne, não é? Sim, a UniOne. Ela tem várias áreas de negócio. Sim, nós quando montamos a UniOne em 2006, foi com o objetivo de que ela servisse de desenvolver as atividades complementares ao core business de cada empresa. Então, temos uma empresa na área da saúde e desenvolvemos atividades complementares aos médicos e enfermeiros dessa empresa, que é a Corpimenta. Temos uma empresa na área de eletricidade, que faz a média e baixa tensão, que é o caso da MBT, e, obviamente, desenvolvemos também as atividades complementares, que é quer a nível de marketing, contabilidade, parte financeira, administrativa, e eles concentram-se naquilo que é o core business da empresa. A MBT e a Corpimenta são duas grandes empresas do grupo, hoje já com um desenvolvimento bastante acentuado. Bem, eu tive a oportunidade de conhecer lá as suas empresas, sua atividade de negócio, achei muito interessante. Inclusive, esse empreendimento agora que vocês estão apostando, que é um empreendimento, um grande conglomerado na área de indústrias e serviços, não é? Pode falar um pouquinho sobre isso. A minha impressão, nós quando desenvolvemos o Polis, que é um polo de desenvolvimento integrado e sustentável, inspirando-nos muito na parte do ambiente aqui do Brasil, em particular da região do Espírito Santo. Então, quisemos desenvolver um polo pensando no investidor. O investidor, ao chegar a Angola, ele não deve sentir qualquer tipo de dificuldade, quer a nível da formação da sua mão de obra local, para que quando instalar a sua própria indústria ou a sua empresa esteja com essa mão de obra preparada para poder inaugurar a fábrica e entrar em funcionamento. Nós tivemos os cuidados todos no que diz respeito às infraestruturas necessárias para o desenvolvimento da atividade de qualquer investidor. E podemos também oferecer todos os tipos de serviços que eliminariam a necessidade de importar, de trazer mão de obra para a Angola. E se os custos são muito altos, então tivemos a preocupação de colocar uma área de hospedagem destinada a cada investidor em todos os níveis hierárquicos dessa própria empresa, ou seja, com modelos de chalés que permitam diminuir os custos de cada investidor. Nós vamos mostrar umas fotos aí. E também gostaria, uma coisa interessante que nós procuramos fazer com o investidor é dar todo o apoio que ele precisasse, tecnicamente, através de empresas como o Senai, o Senac e outras... Isso é interessante. Vamos falar isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.